Dois amigos, o primeiro é o conceito da orquestra sinfônica de resina, vestida pelo maestro Alguerdo Nego. E o segundo, após a orquestra, o álbum do nascimento de Jesus feito pelo grupo diatral Fábrica dos Sonhos. E para a gente também é muito grande a Secretaria de Cultura, pela primeira vez, na nossa cidade, na noite de Natal, a gente tem a oportunidade de prestigiar um cerco em um local histórico e bonito, que é o lado da catedral da nossa cidade de Serené. E resolvemos realizar aqui, primeiro, porque é a Igreja do Nego. E segundo, pela beleza do nosso patrimônio histórico, pela igreja de Cicatão Postal da nossa cidade. Então, a gente aguarda que todos estejam na mídia, com a nossa bênção final. E agradecer ao senhor ministro, o senhor Sebastião, pela oportunidade que Deus concedeu de poder estar aqui hoje para trazermos a orquestra sinfônica. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.